O ex-vereador de Jacarei, Fernando da Ótica, anunciou na última sexta-feira sua saída do Partido Republicanos. Ele aceita um convite do PP. Bom dia, Fernando. Bom dia, Clemente. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Clemente, eu quero iniciar a minha fala dizendo que no Republicanos eu saí candidato a prefeito na cidade de Jacarei. Nós tivemos votação expressiva, elegemos dois vereadores na Câmara da Cidade. Tivemos o maior e melhor resultado do Vale do Paraíba. Então eu saio dos Republicanos de cabeça erguida com missão cumprida. E nessa linha eu recebi um convite do PP para que a gente pudesse organizar o partido aqui na cidade de Jacarei. Então quero inclusive aqui agradecer o presidente estadual do Progressista, o Maurício Neves, que inclusive vai estar na quinta-feira aqui conversando com o nosso grupo, vai estar aqui em Jacarei, e dizer da minha felicidade de poder estar no PP, onde inclusive o PP também está alinhado com as pautas do governo federal, principalmente na questão da geração de novos postos de trabalho. Isso é muito importante. Nós queremos incentivar o empreendedorismo para gerar mais postos de trabalho. E também as pessoas me perguntam, sabe, Clemente, se eu vou sair candidato, né? E eu não tenho problema nenhum em responder que eu tenho sim a intenção de sair candidato a deputado, no caso o ano que vem, tá? E para que a gente possa fortalecer a representatividade em Jacarei, a representatividade no Vale do Paraíba. Então eu gosto de política, Clemente. Eu gosto de estar no meio do povo. Eu amo, rapaz, sabe? Defender as famílias. Então esse é o nosso projeto. Eu quero também convidar as pessoas para se filiar no PP, aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho, que venham, se juntem a nós, para que a gente possa construir um futuro melhor, não só para essa geração, mas para as futuras gerações. Eu agradeço a oportunidade. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan.